Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Roblox E hoje pessoal, estamos aqui com mamãe Olá pessoal, tudo bem? E junto com o meu pai Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje pessoal, nós estamos aqui no murder Então bora o vídeo, bye E aí, bora lá pessoal, estou aqui uma inocente e vocês? Eu sou inocente E eu também, sou inocente Bora lá então Tem certeza que vocês são inocentes ou vocês só estão falando? Absoluta Não, tenho certeza E você, e você, tem certeza? Eu sou inocente, um monte de pessoa está vendo aqui que eu sou inocente, então é Texinha, trash, você Texinha, a menina quase passou a faca Quem morri? Ah, eu vi, eu vi, eu vi Nossa gente Eu nem vi quem foi Ó, é uma menina loira, ela está com uma blusinha preta e calça jeans Tá Gente, ela vai me pegar E ela tem uma faca rosa Não Morreu? Eu morreu? Eu morri, já tô. Pera aí... Calma aí, pessoal. Gente... Ah, ela tem a faca pink? Hã? Cadê ela? Ui, gente... Você morreu também, né, Texinho? Oi, eu morri já. Calma. Tá. Quem que tem tanto? Ah, tem bastante pessoas ainda. Cadê? O cabeça de computador é o próximo que vai morrer, eu acho. Gente, cadê a arma do xerife? Não tenho a menor ideia. Que? Deixa eu ver. Olha! Deve tá com alguém. Gente, a garota aqui? Ela tá eliminando geral. Tá? Nossa, ela deu risada antes de dar a facada na menina. Sério? Nossa, isso que eu chamo de ter confiança. Nossa... Ah! Beleza, peguei a arma. Pegou? Ela tá nos banheiros, Ju. Boa, Ju, ela tá voltando, ela tá voltando, ela vai nesse corredor. Aí, Ju, ela entrou no banheiro. Boa! Boa! Conseguimos! Bora lá, pessoal, isso aqui é uma inocente, vocês. Eu sou inocente, mãe. Eu sou inocente. Ah, Cris, hein? O quê? Eu sou inocente. Eu sou inocente. Sabe quando a pessoa... Nocente murder, mãe? A pessoa não gosta de mentir, ela fica até sem jeito de falar. Não, vou falar a real, então. Fala a real. Pera aí, mas você tem que vir. Ó, a mãe vai mandar um rap. Vamos aí! Morreu, não fui eu, quem foi? Ah, você demorou, eu achei que era você, Cris. Não, quem que é? Eu sou xerife. Ah, tá, é um menino de roupa toda preta, se não me engano. Ah, ele me matou! Quem que é, quem que é? Ah, eu fiquei esperando pra analisar. Roupa preta. Inclusive até o olho dele tá vendado com uma fita preta. Nossa... Gente, tá. Tá, você tem que pegar... Aí ele, Ju, ele aí, ó, e minha arma tá lá. É, a arma tá por lá. Ai, ele vai sair dessa porta... Nossa, Ju, você tá se arriscando demais. Pega a arma. Carelli! Ele tá aí nessa sala aqui, Ju. Eu acho que ele entrou naquela sala ali. Aí, Ju. Pão! Ah, pessoal, boa! Pessoa, essa aqui é uma inocente, vocês. Eu sou... Imocentinha! Imocentinha! Ah, a mãe é murder! Imocentinha! A Cris é murder! Gente, se a mãe cantar essa música, ela é murder! É, automático, né? Eu sou a palhacinha Cris, já matei o xerife! E ela mesmo, confirmada! E acertei bem no nariz! Eu ainda tinha uma esperança que não fosse ela, mas é ela. Não, pai, quando a mãe começa a cantar ela, não adianta. Eu sou a palhacinha Cris, a minha faca é de palhaça. Ah, a Cris tem uma faquinha de palhaça, é verdade. Ah, mas olha só aonde que ficou, é... Aonde eu matei o xerife. Não é difícil, gente? Não tem como vocês irem lá sem passar por mim. Ah, não. Ah, vai cair? Sai, 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 sai. O que você tá fazendo aí? Você tá olhando pra parede? Não, você está escondida, você tá escondida. Tá escondida... Opa, que eu achei aqui umas vítimas! Pera aí... Pera aí, deixa eu voltar pra lá, porque... Podem ser que achar... Opa! Opa! Ela me viu, ela me viu! Julia, cuidado! Opa! Eu vi um risquinho aqui, hein! Ah, eu morri! Já era, Texinho! Eu morri, Julinha! Opa, eu vi um risquinho aqui, hein! Viu um risquinho? Que risco! Que risco! Que risco, querido! Ah, acerto! 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 Ah! Tchau, tchau! Ah, mãe... Opa, tem mais alguém aqui! Tchau, tchau! Aê, consegui! Ah, a pessoa me ganhou! Bora lá, pessoal, isso aqui é uma inocente, e vocês? Inocentinha? Inocentinha? De verdade, de verdade, agora! Não, gente, se a mãe for murder no mesmo mapa, seguido... Não, não, agora não. Agora não sou eu! Olha lá, gente! Aí ela aparece com a faca dela de palhaço, e ela fala assim, era só uma pegadinha! Não, gente, agora é de verdade verdadeira! Tem muitos suspeitos aqui onde eu tô, né? Ah, o menino matou a pessoa errada! Peguei, peguei a arma! Pegou a arma! Ele suspeitou! Olha, mãe! Quem já era? É a garotinha, de cabelo rosa! De cabelo rosa! Matei! Uou, mãe! Olha aí, olha aí! Bora lá, pessoal, isso aqui é um xerife, vocês! Eu sou inocente! Acho que eu sou xerife! Olha! O que tá me seguindo, pai? Vou ficar perto de você, vou ficar perto de você! Não, não me segue, não! Não, pra você proteger a gente, ué! Não! Eu não vou proteger ninguém, não! Não vai? Você é xerife, é tua função! Calma! Defender a todos! É! Pera aí, deixa eu ver se alguém vai morrer ali naquela sala. Olha só! Cris! Isso aqui é uma pessoa mesmo? Ah! Eu achei que você tinha achado o meu esconderijo aqui, não é você! O meu esconderijo! É! Tá me confundindo, Texinho? Eu achei que era você por um momento! Hã, tá! Aqui ó, eu vou ajudar esse moço aqui, ele tá precisando de ajuda. Tá. Ele precisa de atendimento médico aqui, ó. Tá todo muito, muito quieto, cadê o murder? Nossa, moço, o que aconteceu com você? Você não é murder, não, Cris? Eu não! Calma! O que tá acontecendo aqui? Ó, então, esse moço aqui, ele tá com problemas. Ele tá com problemas de caveira flutuante. Cris, eu também! Você também tá? Também. O que que você tem, paciente? Pode me informar? Aaaaaaah! Morreu! Ah, 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 ah! Não! Para, moça! Ah, ele me bateu, Cris, ele vai embora! Mãe, 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 entra aqui, entra aqui! Vai, vai, Ju! Acerta ele, Ju! Calma, ele não tá aqui. Não fica na minha frente, garoto! Nossa! Cuidado, Ju! Cadê ele? Não sei. Ele vai aparecer aqui, Ju. Espera, espera! Calma, tenha paciência! Se ele não vir, a gente vai ganhar de qualquer jeito, certo? Porque ele não vai matar? Não, mas ele vai vir. Como que era a skin dele? Ai, nem vi, Texinho. É um tupetão assim, certo? Se eu não me engano, é. Eu não cheguei a ver. Pera aí... Ah, eu acho que é esse aqui, ó. Cadê ele, gente? Ele desapareceu! Ei! É o cabelo roxo dele? É, é meio roxo, aham. Aonde ele tá? Ele tá no nosso boelho? Ah, ele tá aí! Tá aqui? Meu Deus! Boa! Vai, pessoal! Conseguimos! Aê! Bora lá, pessoal! Sou aqui, ó, inocente! Eu sou inocente! Eu sou inocentinho, inocentinha! Assim que canta, Gris? Você é inocentinho? Eu sou inocentinho, sem murderzinho. Não, eu sou inocente. Ai, ai. Eu sinto que... Ó, eu sei quem é o Murder. Sabe quem? Quem? Ó, essa pessoa, ela está aqui no mapa. Certo. E ela é do Roblox, ela tem uma skin, e é, é isso aí. Gente, é isso aí, esse é o Murder, e ele tem uma faca, hein. Se vocês virem quem é o Murder, vocês me avisam, beleza? Beleza. Tá, então tá. Bora, mas parece que ele tá bem discreto, né? Tá bem discreto, eu acho. Eu tô suspeitando muito. Vamos esconder aqui atrás das caixas. Opa, achei um corpinho. Achei um corpinho aqui, menina. Achou um corpo? E tá com um efeito verde, vocês podem até achar que é eu, tá com um efeito verde. Ah, pode achar que é você. Não, só tô avisando, né. Ó, Texinho... Pai, 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 é você, né? Não tem nada a ver com isso, não. Pai... Ô Texinho, sai de perto, sai de perto. Você tá aqui que eles vêm aqui? Não, 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 sai. Sai, sai! Gente, é o pai! Opa! É o Papi mesmo? É ele mesmo? Ele falou que eu achei que a gente pare... Calma! Sai, sai! Nossa, tá voando a faca pra todo lado. Sai! Não, Texinho! Ah, Texinho! Por acaso o pai já matou o Murder? Ah, o xerife tá aqui. Pera aí. O pai matou o Murder? Como que ele vai matar o Murder se ele é o Murder? Foi xerife, gente, xerife. Eu não sei. Matou? Não. Ele falou que matou? Não matei, o xerife não. Ah, não, não matou. Entendi. Cuidado, Ju! Olha ele aí. Ju, 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 Ju! Calma, calma. Ju, 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 Ju! Gente... Cuidado! Muita calma nessa hora! Aí o xerife ali! Tá, aqui tá o xerife, agora vai dar o pai. Aí tá o xerife... Não, 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 não lá, Ju! Ai, meu Deus. Opa! Cadê vocês? Cadê vocês? Ju, 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 cuidado! Gente, calma! Nossa, gente, tá difícil, tá até esse negócio aqui. Acertei! Acertei! O que é o xerife? Opa! Eu tenho que ir atrás do xerife. Juju, Ju! Eu tenho que ir atrás do xerife. Onde é você, Ju? Nossa, nossa, nossa... Não sei não, onde é que eu tô? Opa, é o player! Eu achei que ele tava morto, tá vivo! Morreu. Morreu? Estratégias, pessoal! Como assim, gente? Estratégias aqui. Nossa! Nossa! Até que sim, você lotou o mapa de faca! É, mas eu tenho que achar o xerife, a Julia! Nossa, só falta o xerife e a Ju! Aaaaah! O que é o xerife? O que é o xerife? O que é o xerife? Você já trabalhou em equipe! Hahaha! Então é isso, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo! Se você gostar, seu like, seu like, seu like, seu like, seu like com vídeos sociais! E esse é o vídeo! Tchau, uau! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau! Música Agora é o duelo! Eu sabia! O duelo Mineblocks! Haha! Vem! É, você pegou a minha! Peguei! Ela é a morda pica-pau, gente! E aí, galerinha! Eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Roblox! E eu estou aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mineblocks! E também com o meu pai! Oi! Aqui é o Jack Mineblocks! E aí, estamos aqui no Murder Mystery! Então, bora lá para a primeira partida! Bora lá, gente! Eu sou aqui inocente e vocês? Eu sou inocente! Eu estou em segredo! Eu vou ficar em segredo! Vai ficar em segredo? É! Bom! Eu não posso falar! Quanto mistério, Jack! Porque se eu falar que eu sou inocente, vocês não acreditam! Se eu falar que eu sou murder, vocês não acreditam! É verdade! Se eu falar que eu sou xerife, vocês não acreditam! É verdade! Vocês me julgam! Então, se eu falar que eu sou o murder, isso é agora! Hashtag tadinho do Titanic! E se eu falar que eu sou o murder agora e estou indo atrás da vitória? Aí você acredita, ó! Ai! Eu fui facada! Opa, facada! Eu ouvi! Quero saber quem foi! A mamãe está muito quieta! A mamãe está quieta demais! A mamãe está muito quieta! Não! Estou não! Está quieta! É a mamãe! A mamãe veio dali! Só pode ser! Não! Não sou eu não! Você me viu? Eu vi você... Você viu eu matando alguém? Eu vi você saindo dali, onde tem duas pessoas mortas! Tá! Mas eu vi o murder! É um menino de cabelo preto! Ah! Tem certeza! Ele me matou do meu lado! Uhum! Gente, o murder está solta, galera! Tem certeza! Absoluta! Nossa! Olha! Vou fingir que acredito! Eu quero saber quem é o murder! Cadê o murder, gente? Do jogo! Nossa, mamãe! Não! Sabe por que eu quero saber quem é o murder? Porque eu sou o sheriff! Sério? Sou! Confesso que é você! Se for o murder! Vitória! Cadê a murder, Vitória? É a mamãe! É a mamãe, papai! Tem certeza, filha? Eu vi a arma na... Eu vi a faca na mão dela! É a mamãe! Cadê o murder? Cadê? Nossa! Cadê, né? E se for o murder do sertão? Cadê o murder? Cadê o murder? Cadê o murder? Cadê o murder? E se for o murder de Minas Gerais? Cadê o murder, senhor? Eu vou pegar você! E se for o murder? É a mamãe, não é? É! É a mamãe Noel! É a mamãe? É a mamãe! Eu estou vendo ela bem ali! E ela está bem na minha mira! Vai morrer! Vai lá, mamãe! Vai lá, papai! Vai lá, mamãe! Cadê? Cadê? Ela me matou! Como? Ela me matou! Vem, Jack! Filha! Vem! Filha, ela me matou bem naquele esconderijo escurinho! No escurinho do cinema! Vê se encontra a minha arma, filha, e vingue a minha morte! Eu vou ver! Eu matei o Jack! Ah, meu Deus! Ah! Ai, não! Pegou! Matei! Ei! Uou! Comigo, papai! Que susto! Uou! Pessoal, sou aqui, inocente e vocês? Inocente! Ai, meu Deus do céu! Que risada foi essa? É porque eu estou tão feliz que eu sou inocente, que eu estou até leve! Ai, 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 ai! Vocês ouviram? A Vitória! Ai, 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 ai! Eu sou inocente! É o pica-pau? Sim, ué! É, é! Eu estou achando que você é a morda, isso sim! Agora eu não posso mais sim! Ah, entendi! Você é a morda e pica-pau! Ah! 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 Você fez isso, ó! Não foi, Jack! Ela falou assim, eu sou inocente! Ah! Sério que eu fiz isso? Eu nem percebi! É! Você é bem a morda, isso sim! Eu estou muito contente para o meu gosto! Vem cá, morda e pica-pau! Eu estava doidinho para aquela faquinha aqui agora! Sério, ela falou igual pica-pau, gente! Cadê minhas faquinhas? Ixi, começou! Era o meu desenho favorito! Ah, não! Ê, Ana! A gente precisa! Ê! 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 A gente precisa tirar a prova dos nove! A prova dos nove? Não! Eu não sou boa em matemática! Não! Vamos falar para a Vivi passar para aquele detector de metais! Pode ser a prova dos dez? A Vivi precisa passar... Eu já achei o xerife! Achou? Eu já achei o xerife! Vem cá, Vivi! Passa aqui pela coisinha de... Cadê você? Eu estou bem na cabeça do xerife! Cadê, mamãe? Você está em alguém, tá? Vem cá, pica-pau! Vitória, como é que o pica-pau faz? Cadê a xerife? Eu não sei, mas... Está aqui o xerife! Achei ela! Achei, achei! O xerife está aqui! Onde que ele está? Ele está com óculos coxo! Não, não fala não! É a Vitória e a mamãe! Eu não sou a mamãe! Eu tenho quase certeza! Tenho quase certeza! É ela! Não sou não! Olha ela! Ela me matou! Mata, mata! Matei o xerife! Meu Deus! Peguei a arma do xerife! Agora é o duelo! Eu sabia! O duelo Mine Blocks! Vem! Você pegou a minha? Ela é a morda! Peguei! Ela é a morda pica-pau, gente! Você pegou! Peguei! Cadê ela? Mãe! Não! Mandei pica-pau! Calma! Pega ela! Vem aqui! Manda pica-pau! Cadê o resto das pessoas? Ah! Tem um bem escondidinho! Tem um bem escondidinho! Você já morreu, Jack? Faz tempo! Eu não acredito, gente! Ai, ai, gente! Cadê o morde? Não, a morde não! Os inocentes! Vai, menininho! Pegou a revólver! Pegou! Ele pegou a revólver do lado da mamãe, ó! Tem dois meninos! Tem um dentro de um armário e tem um que tá com a arma, Vi! Vamos ver como é que vai ser o desafio! Eita! 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 A briga tá boa! Morri! Pessoal! Eu sou inocente! Eu sou inocente! Eu sou inocente! Ixi! Papai! Ela mostrou muita força em mim! Inocência! Eu sou inocente, galera! Ah, tá! Eu vou fingir que acredito, hein? Sei não, viu? Tudo é escuro aqui, meu Deus! Não sei não! Tá escuro aí, Vi! Por que ela tem que saber? Eu vi a mamãe e já fiquei com medo de... Ai, Jesus! Eu vou ficar olhando aqui! Ah! Eu caí! Calma aí! Olha a mamãe! Eu sou inocente! É a mamãe! É a mamãe! É a mamãe! É a mamãe! E agora? Eu sou o xerife! E agora o que eu faço? Ah, você é o xerife! E agora? Cadê você? Cadê você? Vivi! Ah, meu Deus! Vivi fica perto de mim! Não! Porque a mamãe tá vindo em minha direção! Eu não tenho coragem! Fica perto de mim, Vivi! Fica! Onde você tá? Vem aqui, Jack! Ela vai me acertar! Eu não tenho coragem de levantar a arma pra mamãe! Como se nunca tivesse me matado! Vem aqui! O espetinho de Ana é gostoso! Vem aqui, Jack! Não, não, não! Vem aqui! Vem! Vai lá, papai! Mata a mamãe! Cadê você, Vivi? Vem! Eu tenho coragem de te matar! Tem mesmo? Sim! Que insensibilidade! Sim! Que insensibilidade! Sensibilidade, seu! Ah! Me matou! Sério? Vem pegar a arminha! Eu não tenho coragem de matar a mamãe! Não tenho coragem! Cadê você, papai? Pega a minha arminha lá! Pega, vai, pega! Vem, Vitória! Pega a minha, Vitória! Onde que vocês estão? Estão aqui, do lado do corpinho! Esse menininho de cabelinho azul é italiano! Sim! Ele perguntou, eu tenho algum italiano? Eu não sei! Cadê a Vitória? Vai acabar o tempo! Vem aí no corredor aí! Papai, papai faleceu! Tá acabando o tempo! Cadê a Vitória? Eu quero matar ela! Não! Falta quantas pessoas? Ai, o menininho vai pegar! Mãe! Eu espero que ele tenha bom de mira! Eu acho que já! O menininho tá fugindo de mim! Acho que você não vai conseguir! Gente, preciso melhorar minha mira! Menininho, consiga, tá? A mamãe escondeu debaixo do barril! Pegou! Vixi! Esse aí pegou fácil! Cadê você, mamãe? Tô vendo a mamãe aqui, ó! Tô vendo! Ai, tá acabando o tempo! Tá acabando o tempo! Ai, gente! O menininho tá aqui! Essa mandra é muito boazinha! Tá acabando o tempo! É mandra boazinha demais! Ai, não! O menino que pegou a arma, ele não vai conseguir matar a mamãe! Cadê ele? Eu tô atrás dele! Tá acabando o tempo! Eu preciso matar ele! A mamãe é a mamãe de boazinha! Ela também não tem coragem! Cadê ele? Olha lá, eu passando aí! Você não conseguiu pegar a arma, Vi? Não! A mamãe tá longe! Não sei! Tá muito! Achou ali, ó! Ó o xerife tá mirando a mamãe! Ai! Ai, ai, ai! A briga agora! Com o xerife! Olha lá! Ah! Ixi, a mamãe! Não acredito! Pessoal, sou aqui inocente e vocês? Inocente! Eu tenho 26% de ter inocente! E você tem quantos porcento de ser murder? 25% de ser murder! Acredito! Mas acabei sendo inocente! Bom, eu vou fingir que acredito! Eu sou 100% inocente e 100% murder! Mamãe, vem cá! Ô mentira! Tem uma mosquinha no seu nariz! Deixa eu tirar aqui! Ah, sai pra lá! Uma mosca no nariz? É! Sai pra lá! Deixa eu tirar aqui! Gente, tá muito estranho! Fala aí nos comentários! Tem uma remela! Opa, começou o tiro! Gente! Sério? Galera, deixem nos comentários! Esse comentário da Vitória foi muito estranho! Muito suspeito! Podem ver aqui, ó! Tudo limpa! Barra limpa! O certo é um cisco no olho! Vocês viram? Mamãe, tem uma mosca no seu olho? No seu nariz? Não sei o que ela disse! O certo é um cisco no olho! Não, mas olha... Essa da mosca no nariz, eu nunca vi! Ai! É a Vitória! Eu peguei a arma! Ah, então a Vitória não foi a murder! Pegou a arma! Pegou, mamãe? Peguei! Então a Vitória não era murder! Então? Então tinha mesmo uma mosca no meu nariz? Tinha uma mosca na minha sopa? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa! Eu sou a murder que caiu aqui, ó! Eu sou a murder! A murder é mais malvada! Tem um rapazinho sem camisa aqui! Vitória, mãos para cima! O quê? Vamos para o alto! O Manta era um rapaz sem camisa! Corre as duas! Corre! Pelo amor de Deus! É o menino que está pelado! Ele está pelado! Ele! Pode pegar, filha! Mata o peladão! Eu vi ele com faca! Ai, meu Deus! Uou! Mata o peladão! Mata! Ele é surfista! Surfista! Pega ele, filha! Matou! Uou! Pessoal, bora lá! Eu sou o Inocente! E vocês? Eu sou o Inocente! Eu sou o Inocente! Eu sou o Inocente! Eu duvido! Eu duvido! Acho que eu vou ficar escondidinho aqui! Você vai ficar escondido por quê, Jackinho? Porque eu sou o Inocente! Não fique escondido! Vem aqui, meu queridinho! Vixe, mãe! A mamãe é a mamãe é a mamãe! Eu já conheço essas conversas com a mamãe! É! 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 Eu tô aqui na salinha do cinema! Eu vou ficar sentada! Meu Deus do céu! Amor mãe! Vem Vivi, ó! Olha eu aqui no cinema! Vou assistir um filminho! A Titi! Eu até gaguejei! De tanto! Eu tô assistindo! E também desafinei! Ó Vivi, ó! Tô aqui no cinema! Sentadinho! Ah! Então também vou! Vou assistir um filme! Então agora copy, que eu sou o Mother! Vem pra cá, Vivi! Meu Deus! Corre! Não, mãe! Corre! Corre Vivi! A morte! Minha história! Ela veio mesmo a Vivi! E eu também jogava ainda! Ai meu Deus! Papai, você ainda tá no cinema? Tô aqui! Não! Ela chegou! Tá aqui! Uuuuuh! Então pessoal, foi esse vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Compartilhe, ative com seus amigos! E já deixe o seu... Like, like, MindBlogs! Like, like, MindBlogs! Até o próximo vídeo! Tchau! Mua! Tchau Galerina! Tchau, tchau pessoal! Tchau, tchau pessoal!